Essa é pra quem tem curiosidade de entender como funciona o camarote no planeta Atlântida, pois então é uma área VIP, onde tem estantes de marcas parceiras e dá pra entrar, né, quem tem camiseta e foi convidado em alguma dessas marcas e tem drinks. O pessoal também customiza as camisetas e numa série de ações, incluindo inclusive maquiagens pras mulheres ou pra quem se interessar pelo serviço. Além disso, dá acesso a um segundo andar nesses estandes das marcas parceiras, de onde se tem uma vista panorâmica dos palcos, onde ninguém atrapalha, não tem problema se fica alguém alto na sua frente. O pessoal também entrega bandanas das marcas pra incrementar os adereços. E claro, não pode faltar uma comidinha, né, pra recarregar as energias. Do lado de fora aí das marcas parceiras também tem vários estandes com serviços como barbearia, brinquedos também pra pegar doces nas maquininhas. É uma baita experiência. O planeta Atlântida voltou com tudo, movimentando a cena cultural e empresarial local. O planeta Atlântida voltou com tudo, movimentando a cena cultural e empresarial. O planeta Atlântida voltou com tudo, movimentando a cena cultural e empresarial.